O que a vida quer da gente, com Cris Paz. Quando pequena, eu tinha um caderninho onde anotava os trechos que me marcavam de livros que eu havia lido. A encadernação com páginas de cores diferentes me acompanha até hoje, mesmo depois que deixei pelo caminho os diários que escrevia desde os 13 anos. Boba de mim, sucumbi à insistência de um namorado ciumento que não dava conta do próprio passado e quis apagar o meu também. Eu me desfiz de décadas de manuscritos que agora contariam muito sobre quem sou, mas não abri mão da coleção de universos que fiz ao longo do caminho como quem cata conchas na areia. Abro as páginas pautadas e encontro uma grafia buscando segurança em contraponto a um atrevimento. Assentei ali, lado a lado com Drummond e Marguerite Yorcenar, alguns escritos adolescentes. Transcrever à mão o coração dos livros desenhava o meu respeito por eles. Sagrados, intocáveis, eles lá e eu aqui. Com o tempo, adquiri a coragem de me misturar às páginas, marcá-las onde me marcaram, confessar o que havia de mim ali. Hoje faço diferente. Descobri um marca-texto que não deixa rastro na página seguinte e, enfim, me senti à vontade para macular as folhas como quem assenta bandeira demarcando o território. Sou uma colonizadora de páginas já escritas. Me aposto delas por considerá-las minhas também. O remorso por ter abandonado meus diários me ensina a não mais admitir-me e desfazer de qualquer detalhe do mapa afetivo que me trouxe até aqui. O novo método tem um lado delicado. Deixa provas. Torna-se constrangedor emprestar um livro que li, como se alguém entrasse no quarto alheio na manhã seguinte a uma noite de amor. Compartilhar um volume que li é deixar alguém olhar pela fechadura, acessar sensações e sentimentos particulares, indizíveis, pois precisaram de outro que os traduzisse. Alguém leu o meu pensamento e uniu os dois hábitos, o de transcrever para guardar e o de marcar em neon no próprio papel lido. De vez em quando, uso o leitor digital. O recurso me possibilita sublinhar, guardar e até compartilhar digitalmente os trechos marcantes e saber se outros também foram tocados por eles, numa espécie de roda de leitores anônimos que se falam sem se entregar. As partes mais sublinhadas revelam sua força e universalidade, mas autor nenhum será capaz de adivinhar o que marcará a alma de cada um que pôs os olhos sobre seu livro. Todo leitor se torna coautor do que lê. A começar pela escolha do livro, o jeito particular de ler é também um estilo de escrita. Uma cena se escreve naquele encontro, jamais o mesmo para dois leitores diferentes, ainda que os livros sejam impressos em série. Não se vive a vida em série. Eu sou a Cris Paz, no Instagram, arroba Euclis Guerra. Na Telex, partimos do princípio que cada pessoa ouve...